Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo, bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um gameplay no Magic the Gathering Online Nessa terça-feira nós vamos jogar de Fractius, sim, esse deck que vocês tanto amam que é o Fractius e que eu curto jogar também Quando eu encontrar uma partida legal para os senhores e senhoras eu volto Ok, nós ganhamos no dado, nós estamos jogando contra o Pelado Algo me diz que é BR Vou até botar um... Boa sorte Boa sorte aí, se o cara responder em BR é porque o cara é BR mesmo Bom, essa mão tá foda, cara, porque a gente tem um Fractius só para a voz também Então deve ser... não deve ser BR Não vou manter essa mão, tá? Se eu não comprar a segunda land já era, se o cara tiver uma remoção a gente perde Acho que eu consigo coisa melhor Isso tá legal, essa mão aqui tá melhorzinha Ele me ligou a 6, a gente vai ficar com as nossas 6 também E eu quero sim essa land porque eu quero a mana branca Vamos começar com o Commune with Nature Eu vou acabar passando o resto para o fundo, né? Tanto faz Vou pegar o Predator Sliver Vai ficar assim, ó Aqui 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 E aqui Tanto faz, né? Beleza, no próximo turno a gente já tem o Predator Sliver ou Sliver Eu nunca sei se é Sliver ou Sliver Eu não quero estar contra a Mana Black porque é foda de jogar contra a Mana Black E é exatamente por isso que eu não vou começar com o Predator Sliver ou Sliver Vou começar com esse aqui, ó Vamos só medir a febre Se eu rolar desfigure no final do turno eu já sei que é Ok, não é Mono Black, isso é bom Bem bom Agora nós vamos, vamos Go Wide agora Preciso fazer as contas agora Um branco, eu desço esse Nossa Senhora, olha só que legal Eu não vou poder virar agora, né? O que que eu irei fazer? Vou fazer assim Beleza, nada mal Todos eles tem Potions 1 Todos eles tem mais 1 mais 2 Vamos matar aqui Sacrifice it, destroy it, target no Black creature It can't be regenerated Ok, já vai sacrificar se eu não me engano Ele já poderia sacrificar pra destruir aqui Seria bom Ele vai destruir essa aqui Interessante Interessante Então o cara já tá indo a 14 A gente tá batendo bastante Firexion Rager tá legal A gente tá trocando muito bem com o Firexion Rager Muito bem mesmo Agora outro Fractions que dá mais 1 mais 1 Seria sensacional aqui Ou Fractions com Imped Pra trazer um pouco mais de velocidade Talvez seria bom Terreninho Vai ficar na mão pra gente blefar Nossa Senhora Tá trocando muito bem aqui, né? 2-3 contra 2-2 É muito bom Ele vai parar esse aí Vai tomar um monte ainda Eu vou ficar com esse terreno na mão Vamos blefar em um raio Alguma coisa assim Não sei se vocês ouviram esse barulho Eu acabei de abrir a janela Que está na minha frente Pra ver se estava chovendo Porque em Florianópolis Não sei se vocês estão ligados A gente costuma chamar A gente costuma chamar Floripa De Chuvanópolis Porque chove todos os dias Da porra do ano Impressionantemente Essa palavra não existe, eu acho Não está chovendo tanto Ultimamente aqui em Floripa Não vem chovido muito E o nosso amigo pelado aqui Está com 6 de vida 4 humanas 8 cartas na mão E não faz nada Ok O famoso mercador Nós ainda não estamos morrendo Pro mercador Opa Agora ficou legal Agora está Sensacional Ele concedeu Vamos pro game 2 O que nós vamos usar Contra Uma espécie de PW control Não vi muito Tem o círculo de proteção Vermelho 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 Destrói Artefato Encantamento E criaturas Tem Reach Não tem nada Pra pôr não Eu vou botar Uma Relic Uma Relic Só Vou botar Uma Relic E Vou tirar Um dos fractos Que dá Reach Só porque Talvez O cara tenha Gourmet Gangler E Gourmet Gangler É sensacional Contra fractos Cara O Redic Veio Mas não veio Mana Então vamos Moligar aqui Agora a gente Vai manter E A gente está No draw Agora Então vai ficar No topo Está legal Eu não vou começar De Commune with Nature Eu vou começar De Blossoming Sands Próximo turno Vejamos Eita Que que é isso aqui Whenever a creature Is put into your graveyard From the battlefield You may sacrifice If you do return that card To the battlefield Eita porra Aí fudeu Bom Então nós vamos descer agora Esse bichinho aqui Que vai adicionar Mais um Mais um Na nossa mana Sempre que a gente virar Um fractos E no próximo turno A gente já vai descer A porra toda Porque A gente vai pagar A gente vai virar ele Mais um terreno Ok Muito bom A gente vai virar ele Mais um terreno Deixa eu ver Deixa eu pensar aqui Vermelho Aqui Vamos descer esse Vamos descer o terreno Aqui E aqui Não Aqui Deixa eu ver Aqui Aqui E aqui Vamos fazer isso aqui Verde Verde Aqui Nossa senhora O que que é isso Jesus Aqui Meu Deus Meu Deus do céu Que turno foi esse Vai ficar isso aqui mesmo Muscle Sleeve Jesus Cara O que é que foi esse turno Me digam O que foi esse turno Que eu não estou entendendo Agora Se o cara vem De murchar A gente perde o jogo Eu não sei Se o cara Deve ter murchar Ou não Ok Se ele tivesse Ele não teria feito isso Mas se ele vier de murchar A gente perde É por isso Que eu preciso Urgentemente Descer esse Fractos Musculoso Aqui Agora Tá mais tranquilo Vamos descer O terreno E vamos partir Pra putaria Já Batendo oito O cara vai tomar Dois Vai sacrificar Que talvez Pra ele entrar De novo Vai tomar Seis Então Ele vai Será que ele vai pagar Talvez ele sacrifique Pra entrar Ele vai Ganhar Vai perder o de vida Comprar uma carta Tá de boa Agora Pra ele conseguir Fazer alguma coisa Muito impactante Aqui seria Gourmet Gangler Ou matar isso aqui Que também é foda Bem foda O cara conseguiu Controlar bem E agora Não sei o que eu devo Fazer Acho que eu não devo Atacar ainda Não Ou devo Vai passar Só dois Não Não vale a pena Não vale a pena Vamos esperar Agora A gente começou Muito explosivo E aparentemente Não deu O cara veio Com muitas emoções E fica foda E ele não encontrou O quarto terreno Ainda A gente tem Cinco terrenos Também na verdade Seis terrenos Vamos continuar Continuar com eles Na mão Não vou poder Atacar E eu preciso De Commune With Nature Agora Nossa mano Aí você me fode Nosso amigão Está jogando devagar Geralmente Quando o cara Está jogando Quando o cara Está ganhando O jogo Ele joga rápido Ok Ele vai Vai devolver O peso morto Para Ou A Angelic Não é o nome disso aqui Angelic Renewal Mas ele vai Devolver O peso morto Que vai matar Outro fractos Nosso Então BW Enchantments Basicamente Não vou tomar Não vou bloquear É mano Aí fica difícil Zicamos Bastante Aqui Pestilência Fechou Bom Vamos conceder Esse jogo Não tem como O cara Vem a bater 6 Aqui Ele ia matar Na verdade Ele vai bater 6 A gente ia 10 Ele tem mais 5 cartas Na mão Está louco Só deixa eu ver Se ia demorar Muito para Comprar os fractos Que prestam Ia revelar 1, 2, 3, 4, 5 Depois ia comprar Outro fracto É Não ia dar Para voltar Para o jogo Então eu fiz certo Em botar uma relic Fiz certo mesmo E destruir o artefato Ou encantamento Vai ser muito bom Vou botar 3 Disso aqui Eu vou tirar O que que eu vou tirar Meu Deus do céu Eu vou tirar uma relic Sim Eu vou tirar um predatory Que não tem muita coisa Com voar Pelo jeito É O que mais eu faço Tirar um virulento Tirar um virulento Slivers tem flanquear É bom para bloquear As criaturas dele Vamos tirar um desse aqui Vamos lá Mudei um pouco A pegada do deck Agora O cara começou Muito bem Vamos ver se eu abro Uma mão Sem que eu tenha Que me ligar Eu não consigo Eu tenho que me ligar Toda mão Que saco Bom Olha só Agora tem 4 terrenos E aí Daí não dá Vamos ter que fazer isso O que que eu posso fazer Estamos perdendo Para Zika É muita land Tá louco Beleza São 4 lands E 2 criaturas Eu tô louco Para me ligar 5 Mas eu não posso Tá pensando Se vai manter Ou não Se ele me ligar 6 Fica bem legal Ele manteve A mão de 7 Aí complica Isso vai ficar No topo Nossa salvação Aqui Vou ter que descer Isso aqui Então Mana vai E eu vou ter que Fazer isso aqui Vou usar Isso aqui Como alvo Para o nosso Predatory Sliver Não morrer Depois Se bem que ele pode Morrer também Mas 2 fractals 1, 2 Com Poudenas Já é alguma coisa Ó Viu Beleza Nada mal Verde e branco Mais um Mais um Então os fractals Estão 2, 4 Sensacional E eu tenho Uma carta na mão Com certeza Ele vai conseguir Controlar esse jogo Eu preciso comprar Cara Fractals Que dá mais um Mais um Atrás de Fractals Que dá mais um Mais um Tipo Várias e várias Vezes Ou aquela Instantânea Que põe Fractals Não é um Feitiço Que põe 2 fractals É 2 fractals 1 barra 1 Ok Vai retornar O peso morto Para a mão Ainda vamos ter Mais um turno De putarias Se bem que o peso Morto não vai Matar nada Olha 2, 5 Agora está Mais tranquilo Então está De boa É um BW Enchantment Isso aí Provavelmente Fractal Rager Olha só Meu Ccleaner Quer atualizar Deadweight Aqui Ok Justo Não vou mais Bater com ele E aí E agora Deixa eu só ler O efeito De flanquear Para eu ver Se eu não estou Fazendo merda Tá beleza Vou atacar Com tudo Menos com S Não vale a pena Para ele bloquear Vamos segurar Esse terreninho Na mão Estamos encaminhando Para a vitória Mas O cara pode Simplesmente Matar Sei lá Se ele mata Isso aqui Se ele matar Isso aqui Já está foda Já Que é o que está Dando um pum De poder a mais Ele está aumentando 1, 2, 3, 4 Ele está aumentando Em 5 o poder Do nosso board O cara tem Do A7 Se ele descer Uma pestilência Não Uma pestilência Vai dar dano Nele também Aí não dá E ele está pagando Custos O que será que é? Outro peso morto Se for outro peso morto Vai me foder Bacana É Vai ficar Uma 0 Uma 0 1 Daí Aura 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 Ok Nosso amigo Está pensando Bastante Vamos ver Core Sky Fisher Vai retornar O que Para a mão Uma land Será? Não Provavelmente Não Provavelmente Vai retornar Uma land Ah Retornou Uma lente Está certo E Opa Aí eu vi vantagem Aí eu vi vantagem Agora ficou tranquilo Pelo menos eu acho Menos com essa Deixa eu fazer as contas 2 Não 3 Ah ele concedeu Porra que beleza Não precise nem fazer as contas Obrigado amigo Bom Eu espero que vocês tenham gostado Nossos fracos Conseguiram ganhar De um jogo apertado Contra BW Enchantments Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de clicar no gostei Se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Que estão aí embaixo Tá Tá afim de Talvez você quer que eu dê a opinião De um deck seu Ou Enfim Quer trocar uma ideia comigo Sobre algum assunto Relacionado ou não Com o Magic Meu Twitter e meu Facebook Estão aí O Twitter principalmente Você pode me seguir lá E mandar uma mention Que eu te respondo Beleza Bom Então acho que é isso Eu espero que vocês tenham gostado Não deixem de Não deixem de se inscrever no canal Já falei né Ah é Como é que eu poderia esquecer Do nosso Patreon Não deixem de Dar uma olhadinha No nosso Patreon Certo 1 ou 2 dólares por mês Na verdade 5 dólares por mês Você ganha um playset De Giant Growth Autografados por mim Uma pessoa muito famosa Reconhecida mundialmente Óbvio que não Mas se você curte o canal É uma boa lembrancinha Bom Vou ficando por aqui Muito obrigado por ter assistido Um abraço E falou E falou